Olha só Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes, é pra gadez Era pra ser um cól e eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes, é pra gadez Era pra ser um cól e eu me afoguei Falei que não chapava, chapéi Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo pra ver Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes, é pra gadez Era pra ser um cól e eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes, é pra gadez Era pra ser um cól e eu me afoguei Vai que beberes, é pra gadez Era pra ser um cól e eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes, era pra ser um cól e eu me afoguei Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Estou comendo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem hora Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Diz pro tanto quem é o mais forte Você sabe que a gente não tem hora Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Diz pro tanto quem é o mais forte Agora Bruno e Marrone Lindo Obrigado Brasil Por esse cara que vocês tem com a gente Com Diego Vitorio Com Bruno Marrone A música mais tocada do Brasil Parabéns Parabéns Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto Subo as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com leva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com leva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Obrigado Bruno Marrone Obrigado Brasil Obrigado pelo carinho Graças a Deus Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra dizer que não dá mais Você não dá mais Eu já tô ficando louco Espera aí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra dizer que não dá mais Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando a mule fora Chega aí minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você já tá muito ausente Eu já tô ficando louco Espera aí Vou começar Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando a mule fora Chega aí minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando a mule fora Chega aí minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Hoje a vida é com sucesso Dá um beijo aqui Dá um beijo no meu rosto Posso falar o nome dele? Aô, pilone Um abraço pra você, companheiro Deixa eu te falar, pilone Eu não vou ler a conversa, não Porque nós estamos aqui Com o caldo das caldas Todo mundo ouvindo e assistindo Mas assim Essa mina gosta demais de você, tá bom? Tá bom? Ela gosta muito de você A salva de palmas pra ela Que ela merece, vai Ela invadiu o palco Para a banda Para a banda Eu vou escolher alguém pra subir aqui de novo Que ela invadiu Ela invadiu e tô no vale Aponta se é um amigo que tá sofrendo Que largou Veio pro caldo das caldas Largado hoje Tá com muita saudade de alguém Que vai gravar um áudio Não, você não Você tá casada com ele Vou de carro Esse aqui Vem cá, vem cá Vem você Todo mundo tá te chamando aqui, rapaz Vem aqui, vem cá, vem cá Se você não vier aqui, eu vou aí Vem cá, vem cá, vem cá Traz esse cara aqui pra mim Tá todo mundo te chamando Hugo Bagunceiro Tamo junto Vem daí, eu vou gravar pro seu Não, não Me dá o celular Me dá só o celular Só me dá o celular Me dá o celular Pega o celular dela aí Traz ele aqui Agora é o seguinte Todo mundo presta atenção Que isso sirva de exemplo Pra todo mundo que tá aí E quem tiver sofrendo De amor Estiver com saudade de alguém Vem pro carro das caldas Largado Aí que você vê A situação do camarada Chega aqui, cumpade Vem aqui Traz o celular dela aí Seus amigos é traíra aí Seus amigos é traíra Vem cá, vem cá, vem cá Cadê? Coloca aí Você tá largado? Tá sofrendo, né? Tamo aí, tamo aí Coloca aí que eu vou gravar um áudio pra ela Que ela vai voltar pra você Ó Não, não, não tem problema não Põe aí, põe aí Eu sei que ela tá aqui Não precisa ter vergonha não É isso, ela Tá até bloqueada no celular dela Tá aqui Ah, já tá gravando Ô Carolina Se você tiver nos ouvindo agora Onde você estiver aqui no Caldas Dá uma chance pra esse rapaz daqui Que ele tá morrendo de saudade de você Tá todo mundo filmando Todo mundo gravando aqui Vai dar uma chance pra ele Volta pra ele Que o Caldascavra inteiro Vai fazer esse apelo junto com ele Quer ver só? Todo mundo vai juntar na cantar Fica vendo a senhora Eu tô gravando este áudio Pra que seja o apelo 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 Eu tô jogando orgulho fora Chego aí, meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir Dessa paixão Tem noites que eu não durmo Que eu não durmo direito Ficou rolando na cama Sentindo o seu corpo Sentindo o seu cheiro É mesmo uma loucura Choro e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque te quero Pra cima! Vida da minha vida Minha cara preta de Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão na minha vida É suar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir Dessa paixão Tem noites que eu não durmo Eu não durmo direito Fico rolando na cama Sentindo o seu corpo Sentindo o seu corpo Sentindo o seu cheiro É mesmo uma loucura Choro e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque te quero Vida da minha vida Minha cara preta de Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão na minha vida É suar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Essa é de 2007 Você não sabe o que é amor Dei tão pouco paixão Não, não Se soubesse verdade Não retrata pra meu coração Parece um beijar flor que vai De boca em boca por aí E suga todo o meu amor E quando enjoa Põe o fim E agora não tô mais disposto A estar meu mel Procure logo no balcão Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventura Vai nascer o calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque o novo amor Você não me merece Vou atejar flor Você não vai mais Suga do meu amor Mas sentindo Apago de outras portas Por que ela não vai mais Não vai mais Um, dois, três, e... E flor, pra onde foi você, flor? Com seu tempo me de amor O que é que eu fiz de... Tinha joelho meu Não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Só tem ela E eu, fez a terra e o céu Fiz você e o seu mel E me fez abração lá Eu, sou o seu colibri Te esperando aqui Te esperando aqui Oh, meu coração é Ele é dor de flor Te reclamo amor Você vai Meu coração é Ele é dor de amor Te reclamo amor Você vai Você vai E vou E vou Pra onde foi você, flor? Pra onde foi, onde foi Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim Deus, Deus Eu, não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim E Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu Tô te esperando aqui Tô pra direita pra te abraçar Meu coração é regador de cor Te reclamo amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo amor Você vai me amar Meu coração é minha E te reclamo amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo amor Você vai me amar E te reclamo amor E te reclamo amor Jovem É assim ó Sou alguém apaixonado Que nasceu pra dar amor Que ama desesperado Um maluco sonhador Que ainda ama É cavaleiro, escreve carta e manda Eu já não sei o que fazer pra poder te conquistar Quero sol, é só pedir, quero a lua eu vou buscar Eu sou capaz de qualquer coisa pra poder te namorar É só pedir que eu vou te dar Pede um beijo que eu vou, pede correndo que eu vou Minha poesia eu quero ser cerveja-flor É de carinho que eu dou, um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um mar de amor Eu já não sei o que fazer pra poder te conquistar Quero sol, é só pedir, quero a lua eu vou buscar Eu sou capaz de qualquer coisa pra poder te namorar É só pedir que eu vou te dar Pede um beijo que eu vou, pede correndo que eu vou Minha poesia eu quero ser cerveja-flor É de carinho que eu dou, um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um mar de amor Pede um beijo que eu vou, pede correndo que eu vou Minha poesia eu quero ser cerveja-flor É de carinho que eu vou, um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um mar de amor Oh, 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 oh Hey! Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro e vendo você ficar contra a pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar laiva Na noite, cê tava tendo uma soma tão grave Enquanto o som do paredão toca Eu gasto seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Eu gasto seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar laiva Tô solteiro na noite, cê tá tendo uma soma tão grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasto seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasto seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasto seu batom de cereja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasto seu batom de cereja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasto seu batom de cereja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Cê gasto seu batom de cereja, eu bebo cerveja Cê gasto seu batom de cereja, eu bebo cerveja Ajuda eu aqui Me urna a tanteira, traz uma galera que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com a soca Eu já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Veste a conta Tá aumentando os sintomas Eu quero ouvir vocês, vem! E o crente tá doendo Tomara que seja infarto Se for eu vou eu vou eu vou eu vou Aí vai ser o quê? E o crente tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Se for amor nós tá lascado todo mundo Aí vai ser pior o estrago Tenho certeza que vai ser Ajuda eu aqui Me urna a tanteira, traz uma galera que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com a soca Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Veste a conta Tá aumentando os sintomas E o crente tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o crente tá doendo Tomara Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E isso é Diego e Vitor Hugo Faz barulho aí Rapaz Quero agradecer toda a família Clemente Marcos Paulo Clemente O Marcos Paulo, tamo junto, viu? Fernandão Clemente Ana Laura Clemente Fernandão, aquele abraço velho Tamo junto, viu? O Marcos Paulo Que é da época do Diego e Vitor Hugo Lá na Jack West Rapaz E ele é dançarino, viu? Obrigado pelo carinho Pela oportunidade A gente tá mais um ano aqui No Caldas Cáutra, viu? Obrigado Amelos de verdade Amanhecendo com essa galera massa Com essa energia positiva Agora o seguinte A gente registra esse momento Pra ficar marcado na nossa carreira Nossa vida Queria pedir com muito carinho Que todo mundo levantasse a mãozinha pro céu Agora Levantasse a mãozinha pro céu Assim, energia positiva Levanta o corpo Levanta a mãozinha A todo mundo geral Alô camarote Geral, 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 geral Joga a mãozinha Passando energia assim, ó Pra lá Pra cá Só vocês cantando aí E o peito tá doendo Muito obrigado O Caldas Country É, cara Isso quer dizer alguma coisa Demais Alô, Vara Edvino de Oliveira Alô, Felipe Risse Alô, Arquichou Joga a mãozinha pra cima Balança pro lado Pro outro assim Vem, Ceará Você vive me procurando Ele hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha, pirulhinho Você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele O que aprendeu comigo O que aprendeu com você? Alô, Robson Vestido Duvido que ele foi Além de a gente foi Eu vivo imaginando Vocês dois Mas eu fiz Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Joga a mão e cá Ele também usa preto Tem os meus empregos Doçado de cabelo E ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele O que aprendeu comigo O que eu sou Por causa que ele A roupa Todo o meu estilo Duvido que ele foi Além de a gente foi Eu fico imaginando Vocês dois Mas eu fiz Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Passar de cabelo cacheado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele que você quer ter do lado Ele também usa preto Ele é o meu peito Passar de cabelo cacheado Ele nunca mais ser eu Não tem que saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca mais ser eu Não tem que saber Que ainda ama o seu passado É na palma da mão, é na palma da mão Vem, vem Vem, tchau, 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 tchau E cercando as calma e gozada Amém Se não vou currar o muro Já começando o jogo De reggae vitoral Amém Oh, delícia, Diego Tô empenhadado outra vez na porta da sua casa É que a bebida tira a vergonha da cara Mas não tira você do coração Já passou 60 dias, nada de você Visualiza minhas mensagens, não quer desfazer Meu corpo chega a tremer Meu corpo chega a tremer Olha aqui O jeito que eu tô Que é amor Que tá feliz Desde o balanço da senhora Chegado, nega, cara, gozada Se eu basto e unirá com minha luz Que é confuso demais Não me quer e não me deixa em paz A tempo e depois se não compra o muro Em outra cama se você é dor É melhor não me dá Se eu basto e unirá com minha luz Que é confuso demais Não me quer e não me deixa em paz A tempo e depois se não compra o muro Em outra cama se você é dor É melhor não me dá Me já negra e me torna E sempre neutra E sempre neutra Mas vai molha aí, Caldas caiu Mas vai olha aí Caldas caiu Pô, Pedro só Segura sim, mocha Eu falo só demais, tem território em mim O meu coração só quer paz, e você vem com esse sorriso Me desabando totalmente, bagunçando a minha mente Eu caio de novo nesse céu transformar E esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto E esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta Só você, meu querido, já deu a guerra Ai, ele soltando o céu Ai Quem tá feliz, faz barulho em cada café Quem tá feliz, todo amanhã, quero pelo segundo ano, consegue ir com vocês Tô muito feliz demais Recompanhe, não, não pode pra mim Eu falo só demais, tem território em mim Eu falo só até paz, e você vem com esse sorriso Me desabando totalmente, bagunçando a minha mente De novo nesse céu transformar E esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O amor meu Deus Converse no preto, ai, você me arrependa Já tava te esquecendo É como a mil que cê tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro e você não caia Só com seu sorriso, já ganhou a guerra Ai, ele soltando o céu 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 E esse coração tá na linha de tiro e você não caia E esse coração tá na linha de tiro e você não caia Joga a bolsinha da linda, senhor Vem, tchau E esse coração tá na linha de tiro e você não caia Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do verrado e volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do seu lado Tá descendo as saudades aqui do meu quarto E agora Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se abundando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia, tem tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia, tem tudo errado e sinta saudades aqui do meu carro Preto machucado, lágrimas caídas pelo chão Prazer foi mais um enganado e o meu nome é solidão E o que fazer com a falta que você deixou? E o que fazer com o resto desse louco amor? E dentro do meu quarto vejo a lua da janela Parece meio triste e apagada, vou olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós dois Ela já sente falta de nós E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não Um peito machucado, lágrimas caídas pelo chão Prazer foi mais um enganado e o meu nome é solidão E o que fazer com a falta que você deixou? E o que fazer com o resto desse louco amor? E dentro do meu quarto vejo a lua da janela Parece meio triste e apagada, vou olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós dois Ela já sente falta de nós Nós E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não Me ama ou não Se é verdade ou não Olha quem tá aqui Quem diz que não ia sair Ia ter que dormir cedo pra poder acordar pra trabalhar Quis me dar pedido Mas se perdeu na situação Achou mesmo que eu ia apostar na nossa relação Errou com o cara errado Comigo muda um pouco o ditado Eu vejo o cara e vejo o coração Você é mala, hein? Mas perto de mim você é neném Na escola que estudou Eu era o professor, amor Você é mala, hein? Mas perto de mim você é neném Finge que eu não tô aqui na barra Tomando minha gelada Eu vou fingir que tá sonhando na sua casa Olha quem tá aqui Quem diz que não ia sair Ia ter que dormir cedo pra poder acordar pra trabalhar Quis me dar pedido Mas se perdeu na situação Achou mesmo que eu ia apostar na nossa relação Errou com o cara errado Comigo muda um pouco o ditado Eu vejo o cara e vejo o coração Você é mala, hein? Mais perto de mim você é neném Na escola que estudou Eu era o professor, amor Você é mala, hein? Mais perto de mim você é neném Finge que eu não tô aqui na barra Tomando minha gelada Eu vou fingir que tá sonhando na sua casa Você é mala, hein? Mais perto de mim você é neném Na escola que estudou Eu era o professor, amor Você é mala, hein? Mais perto de mim você é neném Finge que eu não tô aqui na barra Tomando minha gelada Eu vou fingir que tá sonhando na sua casa Eu não tenho muita coisa pra dizer Eu não tenho um mundo pra te dar Uma canção que faça a rima parecer melhor Quando você está Eu não sei porque a gente tem que entender Se por acaso ninguém precisa explicar Preciso de um verso apenas pra dizer Que com você tudo muda Dia de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais Só com eu e você Dia de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais Como eu e você Eu não tenho muita coisa pra dizer Eu não tenho um mundo pra te dar Eu não tenho um mundo pra te dar Uma canção que faça a rima parecer melhor Como você está Eu não sei porque a gente tem que entender Se por acaso ninguém precisa explicar Preciso de um verso apenas pra dizer Preciso de um verso apenas pra dizer Com você Tudo Dia de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais Como eu e você Dia de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais Como eu e você Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais Como eu e você Dia de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais Com direito a horas a mais E rimas iguais Como eu e você Essa é a moda de chão, tá legal, viu? Tem coisas na vida da gente que é melhor do que perguntar Eu ouvi dizer que você tá novamente na cidade Ontem pensei em ligar, mas quando vim já era tarde Bem melhor pensar assim do que na falta de coragem Sei que vai ser inevitável a gente se encontrar Sei que é natural a gente se esvarrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente se entra se tentando desfrazar Como o braço ainda em seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá? Essa me deixa pra lá Ficou lá na taravá Essa é a das músicas mais apaixonadas Que faz parte do nosso primeiro DVD Essa tocou aqui demais Sei que vai ser inevitável a gente se encontrar Sei que é natural a gente se esvarrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente se entra se tentando desfrazar Como o braço ainda em seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá? Quer saber, deixa falar Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Pra me lagar aqui Ah tá, que resolve sumir Então tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou Com o eco E mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade Da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia, porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão e encho essa casa de imóveis Faço álcool em mim na parede e no teto, eu gasto uma caixa mas me desinfeto Nem toda dor é constante, nem toda porta é pra sempre na estante Nem toda dor é constante, nem toda porta é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca, só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia, porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão e encho essa casa de imóveis Faço álcool em mim na parede e no teto, eu gasto uma caixa mas me desinfeto Nem toda dor é constante, nem toda porta é pra sempre na estante Nem toda dor é constante, nem toda porta é pra sempre na estante Se uma canção me lembrar, troque o CD Não ouça mais, se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar e te deixar louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troque de roda, não passa Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar e te deixar louca de saudade Eu quero ver então Eu quero ver então Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar e te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se vai poder trocar de saudade Mas quando o coração não me enxergar Mas quando o coração não me enxergar Louca de saudade, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Aliseen máximo, seja louca de saudade Eu quero ver então Se vai, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Há quem diga que quem anda só é melhor Do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado E precisa de alguém Há quem diga que quem anda só é melhor Do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado Eu vou ficar aqui parado Ainda não, ainda não Vou domar o caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário Refere na boa até onde eu Eu podia estar ao seu lado Mas também Eu não vou ficar a... Eu vou ir no lugar Pois o meu coração é meu mar Pode vir a bater em seu lugar E vamos viver tudo aquilo que ainda não vivermos Mais uma chance com amor Pra salvar o que ainda não perdemos Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não perdemos Obrigado Obrigado Muito obrigado, gente O esquisito é você ter perdido esse sono Há uma semana Vou aqui sem dormir Resistindo aquele tempo Que você me pediu quando disse que não tinha mais sentimento Na sua última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração E eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sua última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Se eu faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Oi Eu e você Eu e você Nada vê É que meu beijo Tentou do seu cabelo Ouvi reclamações Meio de ver Querendo saber de você Que dia me vai te ver Eu e você Que dia me vai me botar Eu passo Toda hora Na sua porta Meu carro Que se apaixonou Na rota Quero ouvir assim Vai Eu sou eu O meu quarto Fico apaixonado Pra cheiro de bebê Dizia Até você Eu sou eu Eu e sou eu Te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa Pra mais É que meu beijo Tentou do seu cabelo Ouvi reclamações Meio de ver Querendo saber de você Que dia me vai te ver E eu juro Que pra mim Pouco em porta Seu braço Toda hora Nessa porta Meu carro Me se apaixonou Na rota É Eu não sou eu O meu quarto Fico apaixonado Pra cheiro de bebê Dizia É Não sou eu Eu não sou eu Meu lençol Que é banho Não depois Minha cama tem a medida Certa pra nós dois Oh, 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 oh... É Não sou eu Não sou eu Quero ouvir assim Ah, sou eu Quero ouvir assim Que cera Seu buco É É É você, o nosso erro Ele só nos quer dar e não depois E a cama tem a medida certa e praia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra mais ouro Só vocês assim, ó É, não sou eu É Não sou eu É Pra mais ouro Pra ser o dependente viciado Não sou eu É a pessoa É a nossa pessoa E a cama tem a medida Pra nós É o paixão Isso é Diego e Vitor Hugo, bebê O freezer tá marcando menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grelado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite, ainda não bebi É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu me encarar, cada fera me encarar Não tem jeito É questão de segundo Eu vou mandar Eu quero ouvir vocês Vem Se eu ficar só um pouco Ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz no pau Se eu já acostumei jogar a culpa no meu pau Se eu não vender Eu fico na de social Se eu ficar só um pouco Ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz no pau Se eu já acostumei jogar a culpa no meu pau A culpa é do meu pau É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu me encarar a garrafa É questão de cinco minutos pra matar Se eu não vender Se eu não vender Eu fico na de social Se eu ficar só um pouco Ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz no pau Se eu já acostumei Se eu não vender Eu fico na de social Se eu ficar só um pouco Ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz no pau Se eu já acostumei jogar a culpa no meu pau A culpa é do meu pau A culpa é do meu pau A culpa é do meu pau Antes de você aparecer Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Esqueço meus problemas Cantando aqui fica mais fácil Com você fica tudo mais fácil Porque eu me sinto dono do mundo Eu tô falando de quê? Eu tô falando é de bebê Eu tô falando é de bebê Eu te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Bora viritar E pra ficar melhor só se for o bem Eu tô falando é de bebê Eu te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Antes de você aparecer Tudo parece tão perfeito Mas foi só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Quando eu estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando eu estou Eu tô falando é de bebê Eu tô falando é de bebê E amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Só na vida Pra ficar melhor só se for o bem Eu tô falando é de bebê Eu te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Henrique Juliano na terra do GT Eu tô falando é de bebê Só se for o bem Só se for o bem Eu tô falando é de bebê Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Fica melhor só se for o bem Eu tô falando é de bebê Eu faço tudo e amanhã não lembro nada E nesse lar que é de besteira Eu tô aqui não vou ver Como é que é? E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu espero Ver se parar pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo Aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensei em mim Quando está sozinha Subrava que esse amor tá criando o raiz Todo caso eu peço medo E curti essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração Vê se larga de besteira Eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu espero Vê se parar pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo Aumentando meu desejo Não demora Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu Quem sabe canta assim ó Eu sei Eu sei que assim como eu Eu sei que às vezes pensei em mim Quando está sozinha E todo caso pede medo E curti essa paixão Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensei em mim Quando está sozinha Se prova que esse amor está criando raiz Todo caso pede medo E curti essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras Nos bares das ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Falta de carinho E marco Não me deixe sozinho Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não Preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuro Nos bares das ruas Nos bares das ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Falta de carinho E marco Não me deixe sozinho Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não Preciso amar outra mulher Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não Preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Opa Não tem mais jeito não E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal Mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Vem sabe aí Bebe que passa Usa uns negocinha E que faz fumaça Fica três dias invernado Na marcaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha E que faz fumaça E que faz fumaça Fica três dias invernado Na marcaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Só aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal Mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí Senta a voz aí de casa e canta assim Bebe que passa Usa uns negocinha E que faz fumaça Fica três dias invernado Na marcaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha E canta Fica três dias invernado Na marcaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar Foi eu quando ele percebeu E já tava de novo no mesmo caminho E já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta Casa vazia Livrando de volta Pra quem não merecia Olha o que eu preciso Simples Preciso de um copo Cigarro de carro Queria também Ela aqui do meu lado Sai daqui de novo Ai, o problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar Com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas e garrafas Coração tá naqueles dias, inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia, me deu de volta Pra quem não merecia Preciso de um copo, cigarro picado, queria também Ela aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração tá naqueles dias, inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia, me deu de volta Pra quem não merecia Olha o que eu preciso Simples Preciso de um copo, cigarro picado, queria também Ela aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração tá naqueles dias, inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia, beijando de volta Pra quem não merecia Preciso de um copo, cigarro picado Queria também ela aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Não vai durar não Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada Vem troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca a de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca a de vida E vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca a de vida Troca a de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca a de vida E vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca E vem pra minha E vem pra minha Vida Sei que pudesse te deixar assim Essas flores são pra me desculpar Ou pelo menos tentar Dizer que aqui Nove, dois, dois, dez, dez Foi mágoa De começo E passo Só o desejo que não passa O cabaço Tem meses que eu vou Use aquele perfume Passe aquele vaso Nove horas Só sair pra te pegar Sentir seu cheiro bom Depois do jantar Ficando em bola E nos dança e mata A fome do seu beijo Meu desejo é te amar Te amar Depois do jantar Na porta, na porta, na porta, na lenda A morte, na pele, não se apaga Fora do normal Eu e você não tem nem igual Que boas coisas que eu falei Foi o zinho Eu nem pensei Que pudesse te deixar assim Essas flores são pra me desculpar Ou pelo menos tentar Dizer que aqui De novo, dois, dez, dez Foi mágoa De começo E passo Só o desejo que não passa O cabaço Tem meses que eu vou Use aquele perfume Passe aquele vaso Nove horas Só sair pra te pegar Sentir seu cheiro bom Depois do jantar Ficando em bola E nos dança e mata A fome do seu beijo Seu desejo é te amar Seu desejo é te amar Depois do jantar A voz que não segue A boca é a rainha A morte é o eterno E não se apaga Fora do normal Eu e você não tem nem igual Fora do normal Fora do normal Em mim você não tem nem igual Non vai durar não Não vai durar não Não vai durar não É isso que eu acho Olhando daqui E não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não deu carinho, traca Não arrepia, traca Diz eu te amo e não escuta Nada em troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não deu carinho, traca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta Nada em troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca E vem pra minha vida Israel e Rodolfo É original também Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você De me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar E outra pessoa Querer me usar Me dá um tempo Pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô Não tô recusando nada Por favor, entenda o que eu tô passando O problema não é você Tenho um receio de me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo Tenho medo De alguém me machucar Eu tô com medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tô com medo De me entregar De me apaixonar De outra pessoa querer me usar De me apaixonar Pode traver Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra me ver Passar raiva Eu tô sofrendo na naife Você tá batendo muito mais que o grave Aí de casa faz o passinho Enquanto o som do paredão toque Chegasse o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toque Chegasse o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toque Chegasse o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Você de casa faz o paredão toque Enquanto o som do paredão toque Chegasse o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toque Chegasse o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje o que? Hoje vai ter festa no colchão Canta aí ó E ela volta a cidade inteira Pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga Pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É Israel E quando eu for Alguém no monte show Tá vendo aí Ela já tá falando Tá com saudade Pra me procurar Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou fim da atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa E hoje vai ter festa E ela roda a cidade inteira Pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido 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 Um abraço a todos os vaqueiros do Brasil Chama no vizinho Alô, Nordeste Vamos chegar Alô, Pedro Mota Chama, Santana Chama, Santana Chama, Santana Chama, Santana Essa é uma Que conhecerá o amor Numa noite fria de outono E as olhas caídas no chão Na estação Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade Tão longe demais Diz aí Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma Vela história De uma flor E um beija-flor Que conhecerá o amor Numa noite fria de outono E as olhas caídas E as olhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma paz de mim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Desliga as luzes do palco, por favor Agora é o seguinte Eu queria que todo mundo aí Ligasse o flash do seu celular agora Liga o flash do celular Liga o isqueiro, alguma coisa Vamos iluminar, festeja Vamos iluminar todo mundo A galera aqui da frente A galera do fundão E vamos cantar assim, ó Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Diz aí Pra longe Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu Muito obrigado por tanto carinho Tudo bem que a gente brinca outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar nesse carro rodando a cidade E esperando seu volto pra mim com mensagem Pode ser que eu estacione em algum lugar Todo abrigo, remédio pra curar o bar Se eu beber, eu sei que a coisa vai piorar Já tô vendo, eu ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Tô no bolso comprando pipoca, chocolate Tudo que eu sei que cê gosta Acho um filme aí no Netflix Esqueci um minuto só na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar É despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem briga Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Tô no bolso comprando pipoca, chocolate Tudo que eu sei que cê gosta Acho um filme aí no Netflix E o que era raiva vira paz E o que era raiva vira paz E o que era raiva vira paz Afinal Não existe amor sem briga Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem briga Obrigado Muito bom Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Obrigado.